Um documento inédito sobre uma das páginas mais sombrias e desconhecidas da história do nosso país. Nossa equipe entra no prédio onde funcionou o maior hospício do Brasil. Um hospital que internava força e misturava pessoas com e sem nenhuma doença mental. Estas portas estão sendo abertas para revelar os detalhes de uma série de crimes silenciosos marcados por torturas e indignação que o Brasil mal conhece. O domingo espetacular percorreu os corredores do antigo hospício Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. O complexo hospitalar abrigou o maior hospício do país. De 1950 a 1980, o hospital psiquiátrico viveu uma fase de terror. A internação de pacientes que não sofriam de doenças mentais. Lembrai com alegria que além, muito além. Por trás da aparência de manicômio, um crime estarrecedor era cometido aqui. A prisão, muitas vezes perpétua, de pessoas que nunca mataram, roubaram ou fizeram mal a alguém. Os pacientes vinham de trem que chegava lotado depois de passar por várias cidades do país. O desembarque já era nos fundos do Colônia. Os passageiros não eram informados sequer sobre os motivos da viagem inesperada. Muito menos sobre o terror que teriam que enfrentar da portaria indiana. O Colônia virou uma espécie de depósito de lixo humano. Quando chegavam ao Colônia, os pacientes eram obrigados a entregar as roupas do corpo, relógios, calçados e documentos. Tinham as cabeças raspadas e entravam numa ducha gelada, apesar do frio constante que faz em Barbaceno. Pediam a identidade e a dignidade. Enviados para a colônia pessoas que haviam perdido o documento, prostitutas, mães solteiras, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, ou que se rebelavam na família por algum motivo. Para a jornalista Daniela Arbex, o tratamento lembra o dos judeus mandados para os campos de concentração. A semelhança inspirou o livro-reportagem, Holocausto Brasileiro, que detalha a tortura no manicômio a partir do relato dos quase 200 sobreviventes. Nós não perdemos 9 milhões de judeus, mas nós perdemos 60 mil brasileiros em função das condições em que eles eram mantidos, condições subhumanas. Quem mandava era o poder da região. Chegava aqui, internava. Que poder? O padre, o delegado, o prefeito, o vereador, entendeu? Hoje o cenário de tanto horror ainda atende doentes mentais. A realidade no hospital psiquiátrico é bem diferente. Os pacientes têm camas, refeitórios, lazer. E segundo a direção, são tratados com dignidade. Hoje, Barbacena acolhe 174 moradores, que a gente chama aqui de moradores em função do estilo de vida que eles têm. Porque quando o paciente interna, a gente já começa a preparar a alta dele. No lugar funciona também o Museu da Loucura, onde estão reunidos os vestígios de um tempo de dor e de injustiças. Francisca tem 58 anos. Trabalhou como auxiliar de cozinha no hospital em 1979. Tinha o sonho de ser enfermeira. Desistiu depois de acompanhar uma das sessões de tortura. Como cozinheira, a gente tinha a chance de fazer um curso de atendente com as enfermeiras do local. E ensinaram pra gente que tinha que pôr uma bucha na boca do paciente, molhar a fonte, ligar o aparelho de 110 a 120 voltos. E encostar um, dois, três na fonte do paciente. Aqui nas tempos? Aqui nas fonte mesmo do paciente. E nisso, eu vi um paciente morrer ali na hora. Sabe? E os técnicos de enfermagem simplesmente embrulhou, só o pôs no chão. Pra eles era menos um. E você saiu correndo? E eu saí correndo, até chorando. As sessões de choque elétrico faziam parte da rotina. Fazia-se muito nessa época o uso do eletrochoque. Ele era dado como castigo. Como é que funcionava? Aqui, ó. Apertava e tirava. Provocava em você uma convulsão. Segundo os funcionários, os choques também eram usados para acalmar os pacientes. E como é que os pacientes eram preparados para o eletrochoque, que você falou? O eletrochoque, eles eram contidos na cama. Com o quê? Com o marrado, as duas mãos, numa cama assim. Com panos, lençóis. Com todos os lençóis, com corda. E as pernas também, entendeu? Marrado, separado. E ali a gente fazia o eletrochoque na cabeceira da cama. Milhares de pessoas agonizaram atrás dos muros do colônia. Eram tratados como animais. Não havia cama, muito menos colchão para todos os pacientes. A maioria dormia nos corredores, como este aqui. No chão mesmo, forrado com capim. Nossa, menina. Dona Marlene trabalhava no colônia. Todos os dias, tinha que colocar o capim para secar. É como se eu estivesse vendo tudo aquilo. Meu dia a dia era muito triste. Eu carregava capim de manhã, quando eu chegava, para dormir à noite. Colocava secar para à noite eles dormirem. Numa ala dessa aqui, dormiam quantos? Mais de 100. Eu cheguei a ficar dentro desse pátio com 280 pessoas. Ronaldo Simões era o chefe dos psiquiatras de Minas em 1979. Ao descobrir as barbaridades no colônia, escreveu um artigo sugerindo o fechamento do manicômio. E foi demitido. E foi demitido com um argumento interessantíssimo do chefe, né? Ele disse o seguinte, ele me chamou para eu assinar o meu pedido de demissão. Em vez de assinar o pedido de demissão, eu chamei a imprensa. Até hoje, Ronaldo se revolta com o que acontecia no manicômio. Porque eu morri de vergonha, sabia que existia um lugar como aquele. Porque eu chamo hospício e, teoricamente, é para internar pessoas com doenças mentais. O que menos tinha lá. Os primeiros flagrantes das atrocidades nos porões da loucura escandalizaram o país. Na época, a revista Cruzeiro publicou uma série de fotos. As imagens mostravam pacientes nus, bebendo água do esgoto, magros e doentes. Pelo menos 33 pacientes eram crianças. Na época, apesar da repercussão da notícia, nada foi feito para por fim há tanto sofrimento. Por esse movimento que também existia aqui em Minas... O jornalista Eovécio Raton foi o primeiro e o único a gravar o que acontecia dentro do Colônia. Os registros são do ano de 1979. E deram origem ao curta Em Nome da Razão. O documentário não possui uma trilha sonora. O diretor deu prioridade apenas aos sons do local. Que para muitos eram os sons do inferno. Às vezes eu me lembro até dos cheiros, né? Do sofrimento, de ouvir, do sofrimento. Até hoje eu me lembro desse cheiro, sabe? É algo que ficou impregnado. Eu vim para cá dia 3 de outubro de 1969. As lentes de ratom registraram o inconformismo de um jovem, levado à força para o hospício depois de uma discussão com o pai. Eu estava nervoso em casa. Meu pai trouxe eu para cá e... E eu peguei, aí meu pai pegou, me marrou e eu na corda, pôs de dentro da ambulância e trouxe eu para o hospital. E nós precisamos! Dona Conceição Machado foi internada pelo próprio pai. Ela foi parar no hospício porque queria receber do pai a mesma quantia em dinheiro que os irmãos recebiam com a colheita de café. É preciso de um médico. Toda a situação, mas ela era muito impactante. O jornalista lembra que no hospício serviam o famoso chá da meia-noite. Uma das lendas em torno da Barbacena é que quando você tinha pacientes que estavam muito mal, estavam, sabe, fisicamente muito ruins, dizia-se que alguns funcionários davam um chá para liquidar com ele, para vender os cadáveres para as escolas de medicina. Então falavam-se nesse chá da meia-noite como uma injeção, alguma coisa, né? Que matava as pessoas. Quando o paciente morria, se a família não reclamava o corpo, o cadáver era vendido para alguma escola de medicina. Em 10 anos, 1.853 corpos foram entregues para 17 faculdades da região. E para o fornecimento de ossos, corpos eram cozidos em tambores de gasolina diante dos outros pacientes. Os parentes que estavam aqui do lado de fora tinham conhecimento desse tratamento? Eu creio que sim e creio que não, entendeu? É difícil te afirmar isso. Mas eu só sei dizer que os familiares não queriam os pacientes no seu domicílio. Ou seja, quando você dava a volta, assustava. Eles queriam, a cultura deles é de que doente mental tinha que vir para o hospital. Quem incomodava tinha que vir para o hospital e ia que ficar. Os pacientes também sofriam outros tipos de castigo. Aqueles que agitavam mais eram conduzidos a celas. Cada pavilhão tinha três, quatro, cinco, seis celas. Embora não tivesse cometido crime algum? Não, ficava na cela preso. Punição, às vezes, em função da própria agitação. Por exemplo, aquela paciente ali, ela gostava muito de subir no telhado. Essa aqui? É, a Lúcia Bernardes. Então, provavelmente, ela foi encarcerada numa dessas situações que ela subia no telhado. Às vezes, você poderia internar uma pessoa lúcida aqui, mas o ambiente fazia ele ficar totalmente transtornado. Nesse ambiente, hoje transformado num consultório, funcionava o que era chamado de quarto forte. Um lugar muito parecido com uma cela, onde ficavam presos os pacientes que resistiam ao tratamento. O contato com o mundo externo era feito por meio dessa janela. Por esse buraco, os internos recebiam comida, remédios e, eventualmente, alguma higiene. As pessoas ficavam completamente nuas e tomavam banho com jatos de condústias, de mangueira. E era assim. O banho era dado dessa forma, a pessoa do lado de fora, o paciente do lado de dentro. As denúncias de maus tratos nunca foram oficialmente investigadas. Ninguém foi punido pelos crimes que aconteceram aqui durante todos esses anos. Elas ficavam nas celas meses. Durante a pesquisa, a jornalista descobriu que muitos pacientes conseguiram sobreviver ao tratamento do colônia. Aqui eram os porões e muitas mulheres, para fugir de castigos, para fugir do eletrochoque, passavam, às vezes, umas semanas escondidas aqui dentro. E como elas não tinham alimentação, não tinham comida, muitas vezes elas comiam ratos. 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 Algumas das vítimas eram crianças que nasceram aqui e não puderam crescer ao lado das mães. Um dos prontuários conta a história de Sueli Rezende. A paciente ficou grávida no hospício. A criança foi doada logo depois do nascimento. E ela nunca mais encontrou essa filha. E todo aniversário da filha, ela falava, hoje a minha filha morena faz um ano. Hoje a minha filha morena faz 10 anos. Hoje a minha filha morena faz 25 anos. Todo aniversário da filha, ela lembrava da filha. No final, ela morreu chamando pela filha. João Bosco também foi arrancado dos braços da mãe, que chegou grávida ao hospital. Ele foi criado em um orfanato. Cresceu sem ter notícias da mãe. Hoje é casado, tem um filho e se tornou bombeiro. Depois de 45 anos, ele voltou ao local. Pela primeira vez. Como é que é pra você voltar aqui? É terrível. João Bosco se emociona com a visita e sabe que tudo o que aconteceu faz parte do passado. Você conseguiria traduzir o que são suas lágrimas agora? Eu não lido disso, desse passado. Acabou. Ele tem motivos para querer deixar tudo para trás. Há dois anos, o bombeiro realizou o sonho de reencontrar a mãe. Foi uma surpresa de aniversário. Os amigos do batalhão conseguiram localizar Dona Geralda. As imagens gravadas por um cinegrafista amador registraram o encontro do filho com a mãe. projetaram lá uma foto da minha criança, pessoal, normal e projetaram uma foto que eu não conheci, uma foto que eu não vi. Eu nunca vi na vida, pessoal. Estranho. E aí, de repente, sai minha mãe lá, lá de dentro dos meus irmãos. Dona Geralda saiu do Colônia há 45 anos, mas não conseguiu achar o filho, que foi criado em um orfanato em Belo Horizonte. Como é que foi para a senhora esses 45 anos sem seu filho? Foi muito triste, né? Muito triste. Dona Geralda nunca teve problemas mentais. Tinha 14 anos quando foi estuprada pelo rico patrão e mandada para o sanatório. Para quem foi considerado louco na época, não há tempo que cure as feridas abertas por tanta insanidade. Principalmente as lembranças do dia em que uma funcionária do hospício contou que João Bosco tinha sido entregue para o orfanato. O dia que eu cheguei lá, que ele não estava lá, ela veio encontrar comigo, aí ela falou comigo, aí eu comecei a chorar e respondi ela, sabe? Respondi mesmo. Aí ela só me pegou para o braço. Ela me pegou e falou assim, você não tem autoridade de me responder, não? Aí foi me arrastando lá para o quarto de choque. Aí me deitou lá na cama e me choque, me deu choque. E a senhora deu um choque? Um choque. Porque eu perguntei para o meu filho. Mãe e filho agora se encontram, pelo menos uma vez por mês, não podem mudar o passado, mas estão decididos a superar juntos os traumas deixados pelo manicômio de Barbacena. Para mim o ensinamento que fica é o seguinte. Existem muitas pessoas ruins. Existem muitas pessoas boas. Porque mesmo para nós estarmos aqui agora, foi necessária a generosidade de alguém. Para... Para se não, eu vou procurar a mãe dele. Existem muitas pessoas boas. E elas é que têm que celebrar. E elas é que têm que celebrar. A pessoa não gostaria.